Sejam bem-vindos! Sentimos sua falta! Que lindo vê-los outra vez Nós somos tudo o que restou E isso aqui mudou de vez A culpa é minha? Mas você vai se acostumar O que é isso? Uma música? Esse é o meu vice, é o Lamar Dois brecos que vão comandar E os defuntos vão gritar Se descreveu na capital Plantamos o que der Pra te satisfazer Nham-nham, que vem um laranjão Sério? Uma laranja? Não, você tá fora da música! Sai! Esse lugar conquista o coração Quando vocês ensaiaram isso Os Grand Finale Vocês vão perceber Que somos pra valer Sei que vão entender Que aqui dá pra viver A criançada traz Violhos infernais Mas pode acreditar Aqui você vai adorar Tchau! 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 Tchau!